Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com Episódio da série, vocês já estavam Raquíticos, precisando de alimento Agora vocês podem almoçar Vamos ver a nossa evidente Os espíritos estão neutros hoje E cara, como está bonitinha a nossa casa, rapaz Você é loiro? Eu lembro que um pouco antes de eu gravar O último episódio, a mulher viu Eu iniciando o jogo e falando, nossa Que bonitinho o quartinho dele, isso é a casa toda Nossa sacanagem Ninguém me leva a sério aqui não, o negócio está complicado Mano, tudo quebrado O que nós temos aqui? Gostoso Eu estou coletando tudo sobre a correlação Peraí, 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 peraí Volta, volta, rebobina a fita Eu estou coletando dados sobre a correlação Entre a alcalinidade Do solo e os níveis de frutose Da produção agrícola Em resumo, eu preciso de um melão fresco da sua fazenda Ah, mas toma, mas não toma Se você me trouxer um, eu ficaria muito grato Tá de brincadeira, Deveto, meu filho Vou aceitar a missão, meu Deus Pede um melão de uma vez, que é de enrolação Eu nem sei se eu li um melão aqui Mas olha, de alguma forma, meu povo, neste episódio Nós vamos sim lá pegar o nosso machado outra vez E também devolver o machado outra vez Porque eu quero fazer barra de ferro hoje, né? E tem algumas coisas que eu quero fazer aqui Como pegar quartzo Pegar o ouro aqui também Eu quero ver se eu pego pedra aqui lá do lado Deixa eu ver, tem um barra de ferro aqui que eu quero pegar Beleza, beleza Porque a gente vai voltar lá no centro comunitário E tem muita coisa que eu quero colocar lá no centro comunitário Porque eu quero pegar os vagões de novo o mais rápido possível, né? Fazer o trilho do trem funcionar de novo O trilho do trem não, é o trilho da mina, basicamente Ok, aqui a gente não tem nada que é importante pra eu levar lá Quatro não vou precisar Vou precisar de uma só pra poder pegar lá A nossa isca na frente da mina Acho que a gente já usou já Pedra vou deixar aqui com nós Mano, o negócio tá lindo isso aqui Isso é louco, meu velho Tá uma distribuição de item terrível aqui, velho Isso é louco Fico completamente perdido aqui, mano Ah, não, pera, pera, pera A gente tem também a essência de vazio pra poder colocar E o que mais? Aqui a gente vai pegar mais ferro Vamos pegar mais ouro Barra eu já peguei Quarto a gente já tem Falta o quarto vermelho Não, vou pegar o outro quarto vermelho Porque esse aqui é carinho Volta o quarto vermelho Beleza, acho que esse aqui Esse aqui tá maravilhoso Esse aqui tá uma delícia Rapaz, o episódio de hoje vai ser uma maravilha Vai ser uma maravilha Vou consertar isso tudo aqui também Vai ser uma perfeição que só Esquenta, esquenta, esquenta Beleza, agora fora isso que nós vamos fazer Nós vamos vir aqui rapidamente Eu quero criar uma outra Ah, eu não tenho Ah, falta minério de cobre Animal, tá ligado? Não vou conseguir fazer outra Vou ter que esperar o cobre terminar então Rapidão, então eu vou acelerar Regando tudo aqui pra vossas senhorias Como já é o padrão pra gente E eu vou colocar um ouro ali pra ser feito Porque um dos objetivos do centro comunitário É colocar um ouro lá, né? Nossa, tem coisa pra eu regar aqui Não dá pra abrir, né? Não dá pra abrir quando tá quebrado Tristeza Eu não posso nem arrumar isso aqui Porque eu não sei meu machado Caramba, que droga Porque eu vou devolver o machado Vai acabar continuando assim, tá ligado? Que triste, velho Talvez eu devolvo o machado Então só num próximo episódio E não desse, né? Só pra poder consertar aqui Nem que isso pra mim é indiferente, né? Não afeta a horta, pra falar a verdade Nem a qualidade dos frutos Beleza Então eu vou vender aqui rapidão E a gente vai acelerar tudo regando pra vocês Então, acelerando o vídeo Ok, povo, terminamos de regar tudo Vamos pegar então nossa coisa linda aqui de ferro Vamos colocar tudo de ouro aqui fazendo também Porque eu vou precisar de ouro mais pra frente Mais hora, vamos seguir o caminho aqui pra cima Rápido, a gente vai colocar um pouquinho de aguinha Peça coisa linda do Papitos Que é o Ernesto, né? Evidentemente muita gente ficou Achando que eu acharia estranho Ficar chamando o cão por esse nome Na verdade eu não vejo o menor problema Isso pra mim é a maior e linda homenagem Que eu poderia fazer A um amigo de tantos anos que eu tive Então Não fiquem tristes em relação a isso Eu já tô bem melhor Mas bem melhor mesmo E claro Principalmente com o apoio de vocês Eu acho que jamais na minha vida aqui no YouTube Eu vou conseguir pagar O tamanho do conserto que vocês fizeram no meu coração Porque tava realmente muito difícil E a cada frase que vocês deixavam pra mim Era uma máquina de ânimo que eu ganhava E eu só tenho a agradecer A todos vocês por esse imenso apoio A gente Acaba olhando dentro do YouTube Páginas de Facebook Ou do Twitter Ó, conseguimos um lagostinho Que muita gente acaba levando consideração Tudo por números, né E eu nunca tentei levar isso aqui no canal Eu jamais falei que eu não levo só em consideração a números Por isso mesmo que eu uso a frase Eu cuido do meu, eles cuidam do deles, né Que isso pra mim é completamente diferente A relação dos números, né De inscritos, no caso Porque é nesses momentos que a gente vê A pessoa que tá do outro lado da tela É tão humana quanto você, sabe O apoio que vocês me deram foi algo imensurável Então podem ficar tranquilos Eu já tô bem melhor já E agradeço sempre a todo o apoio de vocês, né E eu não vejo o menor problema Em chamar o cão por esse nome Na verdade, se eu tiver outros saves E a Vestimon possivelmente continuará sendo esse nome Porque é uma maneira de homenagear O cão que eu tanto amei, né E que eu tanto amo, obviamente Mas, por aí, de qualquer forma Estamos de novo no centro comunitário Esse lugar lindo e cheiroso Eu não tô com a barra de ouro aqui Mas ainda assim a gente tem bastante coisa Pra poder liberar essa área aqui Eu acho que só vai faltar Ah, não Ah, não, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui Pera aí Eu acho que eu não peguei o cristal terrestre Ah, eu não peguei Ah, peguei, peguei Acho que eu não tinha pego ele Peguei a lágrima também Mission complete Uh, geodo de Omni Coisa linda, mano Como eu amo geodo de Omni É hoje, rapaz É hoje que eu vou conseguir o meu item lá É hoje Aqui no caso a gente tem 99 slime E 10 asas de moceio Que eu já teria facilmente Se eu não tivesse vendido todas elas Porém, a gente só precisa de dois slots aqui E eu tenho os outros dois Então, bem tranquilo Tudo você consegue através da mina, né Por isso que eu falei pra vocês Que é sempre bom guardar algumas coisinhas Que a gente pega na mina Conseguimos o anel magnético Aquele que aumenta o raio de coleta de item, né Aqui a gente tem uma barrita E eu não coloquei a outra Eu sou um animal de teta Isso é louco Falta as outras duas pra eu terminar tudo Terminei a ceninha com uma barra ali Vamos liberar possivelmente É, o dos boletins, né Os anúncios E esse aqui também do cofre O do cofre aqui você pode comprar, tá As coisas Na verdade você pode comprar os bundles todos Mais pra frente Mas eu acho meio triste, tá Eu prefiro fazer tudo na marca Que é mais divertido Só se mais pra frente Tiver tanta coisa pra fazer Que o dia acabe muito rápido E eu não tenha tempo Talvez eu até faça isso Porque mais pra frente Dinheiro é o que não falta Você consegue muito dinheiro Beleza, eu vou colocar então Esse anel também Que aumenta a coleta de item, né Isso vai ajudar bastante Eu já dei veras A nossas pessoas E eu vou rapidão ali Pegar o nosso machado E também colocar Ah, não Mas aí faltou uma barra de ferro Eu sou burro pra caramba Não tem problema Eu vou ali pegar rapidão E depois eu vou lá em casa Deixa eu ver Nada Mano, cadê os itens bons, mano Cadê os quartos, entendeu Cadê os quartos Os geodos que a gente conseguia Bolo de chocolate Cadê as coisas, mano Não tem mais nada Essas latas de lixo Tão uma porcaria, velho Não tem mais nada decente Aqui pra nós, velho Tá de sacanagem Tô perdendo o ânimo De ficar olhando As latas de lixo dos outros Tá triste o negócio Deixa eu ver que a gente consegue Latinha sagrada Nada Olha o que o livro está fazendo aqui Ok Conseguimos o machado de cobre Vou aproveitar pra abrir o nosso geodo Então, rápida Fala aqui Não, fala aqui Beleza, abre o geodo Vamos abrir o nosso geodo de omni Não era pra ter geodo opening hoje Minha amiga Agora que vai Vai E... Opa Esse eu não tenho Será que falta só mais um Pra gente conseguir liberar lá, velho Esse aqui é um Hillweiss Hillweiss Sei lá, whatever Conseguimos outro É um cristal aleatório Tipo, uma shuriken azul Minério de iridio Meu Deus Olha só, cara Só coisa boa Pra levar pro museu, cara Ah, já conseguiu A dose A gente já tinha conseguido Que triste Aê Três ouros Só porque eu elogiei, tá ligado E último Opa Esse eu não tinha também Ou tinha Não lembro Whatever Obsidiano Acho que a gente já tinha, né Não, não tinha Beleza Vamos levar então a obsidiana E o resto pro museu Só a dose a gente não vai conseguir levar Porque Não tem porcaria nenhuma A vida dela Eu não vou entender A mina nesse episódio Nem mesmo ir na praia Oh, outro geodo Tá de sacanagem Consigo tudo hoje, rapaz Reclamei que não tinha geodo E agora apareceu Ok, vamos lá Vou colocar aqui E... Vai Ah, esse aqui não é Como que esse aqui não é Ah, eu já peguei ele Eu não peguei ele, não Tá doido Ah, já peguei, velho Que triste, mano Vamos lá pegar esse geodo Então que eu achei no lixo Vamos pegar esse Cara, o maluco jogou Esse fia da mãe do Gunter Jogou fora o geodo Sendo que ele podia gastar 25 Pra conseguir a pedra, tá Ele jogou ali propositalmente Pra eu pegar E eu gastar o meu dinheiro, tá Porque sempre que você quer Pra um geodo Você gasta 25 de grana, tá E... Uma pedra Ha-ha E... Uma pedra Não é nem um pack De 15 pedras, não É... Uma pedra Tá de sacanagem Com a minha cara Tá ligado Só pode ser piada Tá ligado Eu não lembro se a ardose Ou o minério de irídio Serve pra gente colocar No centro comunitário Eu tenho uma vaga lembrança Que o minério de irídio é Principalmente porque ele é classificado Como recurso, né Então eu não sei, velho Então... Ó, quartzo Eu falei que não tinha mais quartzo Nem geodo Só falta um bolo de chocolate Também, tá ligado Eu falei quartzo Veio... Eu falei que geodo Veio geodo Eu falei quartzo Veio quartzo E é bolo de chocolate Agora Rapaz do céu Opinio de boca santa Ha-ha-ha-ha-ha Eu joguei a isca lá, velho Eu acho que eu não joguei a isca, né Eu não lembro se eu joguei a isca Lá no lugar do lagostinho Eu não lembro, tá ligado Eu acho que eu joguei Eu acho que eu joguei É, joguei, joguei Tem até a fera aí Tem até a fera aí Eu sei que ele jogou Tenho certeza Ok, no problem Vamos lá, rapidão, então Pegar nosso minério de ferro E talvez o de ouro Já vai ter terminado Eu acho pouco provável Porque o de ouro demora um monte Pra terminar, eu não falei? Essa merda tá aqui ainda Um ano e meio Pra terminar essa porcaria, tá ligado? Deve ter no mínimo comprado O minério de cobre, tá ligado? Até o ouro terminar Vai demorar muito, velho Isso é louco É, pelo menos eu vou poder limpar Aqui o bagulho, né Tá, whatever Vamos guardar a pedra, então Vamos guardar Vamos guardar Vamos guardar Eu vou deixar esses dois aqui Que eu vou precisar fazer um de cobre O resto eu vou vender Ih, que falta pegar aqui A nossa cerquinha Que está desse lado Cerquinha Porque eu vou utilizar O nosso machado Pra poder quebrar E consertar isso aqui, né Ah, não, o lagostim, não Eu vendi o lagostim Ele funciona no centro comunitário Ai, que animal que eu sou, velho Ah, danada Pelo menos a gente deu o boost lá Tem chance de conseguir ele de novo Não tem problema, não Ah, mas isso me dá agonia Isso, velho Essa falta de concentração O maluco burro, tá ligado Pronto Já tá terminando ali, já Eu acho, né Que essa porcaria Sempre demora um ano e três meses Pra terminar Eu devia ter comprado mais cobre Porque aí a gente conseguiria Fazer manualmente o ouro, né Construindo uma nova fornalha Beleza, ok Só falta os outros dois do outro lado ali Ainda bem que eu deixei guardadinho Mais um pouquinho de cerca, né Eu vou ter que dar um corte pra vocês Depois Esperando essa porcaria terminar Porque aí eu vou no centro comunitário logo depois Porque tá feio o negócio, meu amigo Eu acho que hoje a gente não vai conseguir levar Ah, deu, já deu, já deu Não vou dar corte em nada Vamos lá, vamos colocar aqui E agora é só falta Pegar aqui Eu não joguei o carvão fora não, né Não, o carvão tá aqui A gente tinha colocado ele ali, né Vamos então pegar o nosso Olinho lindo e cheiroso Ah, 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 ah E agora eu vou colocar um aqui Que eu só preciso de um mesmo E mais três aqui É o que a gente precisa pra hoje mesmo O de ouro eu não vou colocar mais agora Porque eu só tava precisando de uma barrinha de ouro Pra falar a verdade Pra gente poder levar no centro comunitário Eu vou liberar tudo aquele centro comunitário nesse episódio, velho Tá muito bom isso, velho Eu venho guardando tudo pra investir no centro comunitário Mas não fazia ideia que eu tava tão perto de fazer tudo Pelo menos naquela ala, né Se bem que ali tem bloco com dois só, né Bem rapidinho Mas não era de qualquer forma Eu vou esperar aqui dar tudo por isso E quando terminar A gente vai lá levar o nosso machado Pra poder ampliar mais uma vez Se der tempo E se não der, a gente vai direto No centro comunitário Então, olha o cote Ok, povo Terminamos de pegar todas as barras de ferro Porém, deu 4,50 Então, menino Clint Porque já fechou Infelizmente, a gente não vai conseguir Ampliar nesse episódio Mas eu tenho problema No próximo eu dou um pulinho lá De correr pra mina Ok, no problem Pelo menos Nós vamos voltar pro centro comunitário E continuar ampliando ali Eu adoro isso, cara Tá bom Centro comunitário é uma das coisas mais maneiras Pra você fazer no começo do jogo Olha, galera, tudo indo embora Daqui a pouco começa a anoitecer Eu já dei presente pra todo mundo Então é indiferente esse episódio Ah, eu tinha que levar o melão pra ele Eu acho que eu não tinha melão nenhum, véi Eu acho que eu não tinha melão nenhum, meu amor Eu não tenho certeza Talvez eu tenha E eu não tenha visto Tenho que verificar esse negócio do melão ainda Nesse episódio Senão eu vou esquecer Porque eu sou burro de veras Ok, vamos lá então Vamos terminar essa barra maravilhosa E aí a gente vai consertar toda essa ala E vai ficar tudo lindo, tudo cheiroso Vamos ganhar uma estrelinha A estrelinha do brilhantinho Coloca aqui Coloca aqui Ótimo pra quem tem toque, hein Coloquei o bronze e o prato no lugar errado Ok Mais uma recompensa Uma fornalha, tá? Tá de brincadeira O que eu queria fazer nesse episódio, tá? Uma fornalha Aparece obviamente, né? A mesma animação de antes Com todos eles aqui Acende tudo em azul ou amarelo É aleatório, né? O que aparece aqui E nós somos os Junimos Guardiões da Floresta Ok Conseguimos ajudar os tontatas A consertar isso aqui Grandes tontatas Beleza Agora eu acho que assim Tá tudo funcionando, né? Dos carrinhos, ó Aorreios Aorreios Claro, evidentemente Aorreios Tirei o vale, ó Ele corre bem mais rápido agora Porque ele não tá segurando caixinha nenhuma, né? Acho que vai aparecer a estrelinha aqui em cima Vai, estrelinha Não aparece a estrelinha? Eu não lembro como é que faz Vai aparecer a estrelinha aqui Ele foi pra toca Ah, tá, ele pegou a estrelinha ali dentro Leva a estrelinha pra lá, filha da mãe O que foi, meu filho? Leva a estrela, meu filho Estrela, meu filho Fica saindo uns pozinhos aqui na minha frente, né? Ele não vai, tá? Tá empacado ali, tá? Tá batendo em cima e ele não sai, tá? Deixa ali, não tem problema Ok, no problem Conseguimos consertar tudo E vamos ver se assim funciona Eu vou rapidão ali, então Vê se a gente tem o melão Pra poder levar pro Demetro Deixa eu dar um pulinho lá Olha o corte Pois é, povo bonito, povo cheiroso Não tem melão nenhum Eu achei que eu tinha, mas não tinha porcareles nenhum Mas o arelo, de qualquer forma Nesse episódio já fizemos uma porrada de coisa E no próximo nós vamos lá Levar o nosso machado pra poder virar de ferro Depois de liberar a área da floresta Conseguimos mais um pedaço do centro comunitário Aprendendo também da mina no próximo episódio E é isso, se você viu Deixa o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a série do Estádio Vale Muito obrigado mesmo, povo de coração Um grande abraço a todos vocês Valeu, falou E até o meu próximo vídeo Comentado E até o meu próximo vídeo